E toda gente quer feliz Olhe o sumaré chegando A luta maior Canta comigo e diz O sonho virou realidade É tudo nosso O som do hibir É sopro o anho No chão de lutar Meu Deus é monar Derrama isso No meu mangará Acorde, Zaguanduba No tom que mudeste a floresta Ao luar Entrega o meu peito a paixão Acunhão, porangana e meu ecoar Conta o cacique A sua lenda Nem sempre o amor advencer E um casal Apaixonado como nós Na ganância foi atroz Na cegueira de poder E meu senhor veio em ter Pela Pajara Pia foi Guaracim E já se virou a luz de iluminar Seu escuro me sonaram Quatro estações Separando gerações Me deu medo de escutar Pela Pajara Pia foi Guaracim E já se virou a luz de iluminar Seu escuro me sonaram Quatro estações Separando gerações Me deu medo de escutar Ouviam-se os cantos pela mata Águas se escorriam pelos montes Guardiãs da fonte Dos saberes de Tupã Hoje Hoje se encontra um chandoré E desde o Guarantirô É banho na pismo e poder O mar que nasce com o amor Adormecer minha companheira Em Paraná O pranto há de chorar Quem dera a ele vai ser fraternidade A vida humanidade É pra sair do chão É o rei do chão Sou eu Filho da terra e do céu de mimarão Meu Aissu É o sopro de amor Onde reina a turma maior E o bem do amanhã Eu, eu, eba, já sou eu Filho da terra e do céu de mimarão Meu Aissu É o sopro de amor Onde reina a turma maior E o bem do amanhã No som do imbeir É o sopro de amor No chão de amor Meu Aissu É o sopro de amor Bateria É o rei do amanhã Eu, eu, eba, já sou eu Filho da terra e do amanhã No meu mangará Alô, minha filha, goada A ponte da fonte O papo do que manda A floresta ao luar Entrego meu peito a paixão Alô, minha a manhã A ponteão por andar E meu eco Alô, minha a manhã Conta o cacique Alô, minha a manhã Alô, minha a manhã Me lembre o amor Adivente E o pessoal Abastado como nós A grandeza foi a voz Na cegueira de poder E meu senhor Meio interceder Vambora, vambora Pela paz Arapia foi Guaracir Veja se virou A luz de nomear Alô, meu destaque Seus cunos me sonaram Quatro estações Separando gerações Me deu medo de esfrutar Pela paz A rapia foi Guaracir Ele já se virou A luz de dormir Alô, minha a manhã Seus cunos me sonaram Quatro estações Separando gerações Me deu medo de esfrutar Opa E a cegueira Ouviu-se os cantos Pela mata Alô, barracão Águas e sorriam Pelos montes Quarte antes da ponte Do saber de Tupã E aí, e aí Voce-se contra um chamboré Que desde o Guarante Alô, minhas criaturas É a dor, minhas criaturas O mal que castiga o amor Adormece a minha companheira Meu carnavalesco O canto a gente chorar Que show, que show Quem dera ele é sempre a eternidade A livre humanidade A livre humanidade E o bem do amanhã De show, que show Eu, 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 eu Para já sou eu Filho da terra e do céu de mimarão Meu ar, isso é o sopro de amor Onde reina, toma e olha E o bem do amanhã Eu, 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 eu Filho da terra e do céu de mimarão Meu ar, isso é o sopro de amor Onde reina, toma e olha E o bem do amanhã O sonho virou realidade É tudo nosso, hein? Ha, ha, ha